O que a Virgem percebeu, 25 de dezembro, Jesus Cristo nasceu. O céu saiu de luz, pertenecendo o respetor, era o divino Espírito Santo, enviado no Senhor. Ele dizia, ó Virgem, te a prepara, para ser um venido, vem chegando o rei dos reis, no seu vento e adivino. Nossa Senhora o agradeceu e recebeu com grande nobreza, aquele que seria o rei de toda a minha mesa. Os três reis ficaram sabendo, da meia-noite do dia, que neste mundo era nascido o filho da Virgem Maria. Então saíram a noite escura e águas por uma estrela, procuraram o menino dele, o filho da mãe verdadeira. Mas na chegada da Juléia, essa mesma estrela desapareceu. Ela fugia do rei Arópolis, a época do rei Arópolis, que deitava o rei. Mas na Juléia, de chegar lá em Belém, essa mesma estrela reapareceu no rei Arópolis e mostrou o menino do Deus, na lava da verdade. Os três reis, quando chegaram, ficaram todos desabismados, nunca viram pobreza assim. O menino que era o rei dos reis, adormecia sobre o rei do seu vento de caminhos. Então ofereceram a mina, o incenso e o ovo, de presente que levaram, só o incenso e azeite, a bíblia e o ovo, São José e Nossa Senhora de Especição. Onde disse São José e também Nossa Senhora, vocês três reis, tão poderosos, querem adorar de Deus, então terão o que lhes morrer. Os três reis saíram, viajando, colocando uma caixa, uma rebeca e um aviota, até chegar o dia 6 de janeiro, serem coroados, santificados, então terão a minha escola. São José e Nossa Senhora viajaram bem distantes, bem longe, até chegaram lá em Belém, de frente à manjedoura, pediram os nenês que cantassem, hoje em Belém. São José e Nossa Senhora viajaram bem distantes, bem longe, até chegaram lá em Belém. Amém. 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 Amém.